Música Salve galera, Douglas Paladinara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho trazendo para vocês aqui todos os níveis da minivan, beleza? Para vocês poderem tirar um print bem legal né mano E salvando aí outro level 19, tenho que melhorar aqui a garagem né Porém eu estava evoluindo paredes, essas coisas aqui para estar liberando todas as bancadas aqui do assentamento Eu vou mostrar para vocês E eu comprei o passe também, gravei um vídeo aí comprando passe Acompanha lá que está todas as novidades neste vídeo aí, beleza? E eu esqueci até de mostrar abrindo os mercenários né Eu ia abrir lá os mercenários e tudo mais, acabei não fazendo isso no vídeo Porém eu vou fazer nesse sentido aqui agora tá? Beleza? Deixa eu pegar aqui o print para vocês Aqui está a tela do jogo Tá? Aí vocês já tiram Deixa eu ver se está tudo aqui Tá? Minha tela eu acho que não está na frente não Olha aí ó Eu acho que eu não estou na frente não Deixa eu ficar de cantinho Tá? Então a garagem em level 1, level 2 e level 3 Tá? É... para a gente poder estar evoluindo aí né galera Beleza? Que a gente tem aí disponível até agora Olha os itens aí, caraca, 30 compensado lá no level 30 Beleza? Nossa, tem até... tem até... Agora que eu vi ali, eu não tinha prestado atenção muito nesses níveis não Tem até a... a transmissão do tanque a TV ali Eu estou no level 19, deixa eu ver onde que eu estou aqui 19, 18... 19 ali os itens que pede né Já começa a pedir ali em transmissão, peças Olha o tanto de compensado que pede isso Meu pai do céu Borrachia, último nível lá, pede uma TV, último nível Olha o que essas coisas aqui, transmissão, bateria, essas coisas Eles colocaram aqui mesmo para a gente que está avançado né cara Porque eu mesmo nem utilizo isso aí para nada Não sei se for para reciclar né Beleza? Vamos ver se está certinho aqui Eu estou no level 19 Vamos ver aqui se as primeiras feridas permanecem as mesmas Ah, não aparece tá Não aparece, o level 19 aqui não aparece né Vai ter que comprar aqui o novo nível né Cadê o level 30 ali, que é o level máximo da minivan atualmente A gente clica aqui e mostra o dano aqui da minivan e tudo mais E eu vou mostrar, vamos abrir as plaquetas aqui de mercenários Porém deixa eu mostrar isso aqui para vocês Eu gravei um vídeo recente aí do assentamento Beleza? Mostrando como é que faz para ter duas bancadas de serralheiro Beleza? Eu vou gravar um vídeo só separado explicando sobre isso daqui Mas é bem simples, eu já mostrei no vídeo Você tem que evoluir a muralha aqui Você vai evoluir a muralha aqui para o level 4 É só clicar aqui na oficina né Eu vou mostrar aqui os itens que tem aqui E libera, a serraria nova né No nível 4, você tem que evoluir a sua muralha lá para o level 4 Você tem que evoluir as bancadas e tudo mais Aí tem um vídeo especial mostrando isso daí tudo Beleza galera? Olha aqui as bancadas que a gente já fez Esse aqui é o layout do assentamento também Tem um vídeo aí do layout do assentamento Eu vou mostrar aqui para vocês também Toma palma Beleza? E aqui eu também liberei 8 dessa aqui para guardar Tá vendo? Fazendo um esqueminha que eu já gravei em vídeo aí Pode ver que eu estou Outro level 2 aqui tá Esse meu layout aqui me proporciona essa mordomia digamos aí né Beleza? Pode ver que eu evolui só uma sala aqui galera Aqui eu tenho com 16 paredes tá 6 paredes aí do level 2 Consegui fazer aqui tá Os pisos também eu tenho algum E eu consigo usar todas as bancadas fazendo esse procedimento Por exemplo ó Aqui ele perde as paredes e os pisos né Aí eu fui quebrei a portinha aqui ó E liberou tá Se eu não quiser utilizar mais isso daqui Eu vou fecho Coloco uma porta aqui E se eu quiser usar o armazém Eu vou e quebro essa porta Vai ter que calar aqui para o armazém Se eu não quiser usar ele Eu fecho essas duas portas tá E abro essa daqui por exemplo ó De serraria que foi o que eu fiz né galera Aí eu vou ter acesso aos itens aqui da serraria Se eu não quiser eu fecho E abro esta sala aqui né galera Ela vai pegar ali os negócios tá E aqui também se no caso eu não quiser Eu abro aqui tá galera Muito bom Tem um vídeo específico aí Tá na playlist do assentamento tá galera Se caso você tá chegando no canal aqui Não tá entendendo muito bem como é que funciona Ah não é Como é que funciona Pode comentar à vontade aí né galera Pode comentar à vontade aí Mas já tem vídeo no canal E ajuda no engajamento né Eu não reclamo não mano Que eu não reclamo como é que faz Ó já tem vídeo né Então tá Vamos que vamos Vamos colocar aqui agora Vamos pegar mais um pouquinho aqui Pra gente poder tá evoluindo E outra né velho Gostaria de deixar o likezão né galera É mano O likezão fortalece demais aí Certo Fortalece demais aí O canal Eu tô sem a motoca Deixa eu ver se eu tô com a motoca aqui Vamos ver se a gente consegue fazer uma expedição ali também Certo Ó Pega umas três garrafinhas aqui Tá bom Tá bom E vamos ligar ali as bancárias Certo As farinhas Pra cá Essa daqui também foi pra cá Beleza Eita Muito bom O combustível né Deixa eu colocar o combustível Nessa daqui O combustível Não poderia ter pegado quatro garrafinhas Nessa também é muito esperta Eu tenho que colocar uma porta aqui Galera Pra sair pra cá Como eu não tenho material Eu vou sair Era pra ter feito isso ontem Eu 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 mudei aqui um pouco o layout Tá Aumentei um pouquinho ali Eu esqueci de colocar uma porta Pra eu entrar aqui Na galera Pra ficar uma porta aqui Certo Mas daqui a pouco eu faço isso Vou ter que ir lá na base Lá pegar As placas de ferro Né Beleza Então ela já ligou Pronto Vamos produzir isso aqui agora Vamos abrir as plaquetas ali Dos mercenários Tá Tô bem animado com esse aceitamento aqui Galera Eu confesso pra vocês Não tava tão animado com esse aceitamento aqui Não mano Tava muito difícil Eu vi que era muito É Tinha que gastar muito Não Nessa aqui não Tinha que gastar muito Tá E agora a gente tá conseguindo aí Ó Evoluir bastante Sem Digamos assim Gastar muita coisa não Né galera Beleza Só mesmo tendo Paciência aí Pra poder tá Evoluindo Né Tem que ter Paciência Esse é o segredo Agora beleza Já pegamos isso daqui As plaquetas dos mercenários Vamos abrir elas aqui Galera Eu tô com 67 Vai dar pra Vamos comprar 50 aqui A gente ganhou também A recompensa diária Né Deixa eu ver se tá gravando aqui Essa minha câmera Cara Que raiva mano Eu gravei lá O vídeo Minha câmera travou Só que foi 22 minutos 22 minutos de vídeo Né Pelo menos a galera Não assiste Muito até o final Não Aê Garoto Mas eu acho que vou ter que evoluir O Vamos ver Mas peguei ali Ó Já peguei Sucesso Pelo menos um Um carinha ali Um mercenário raro Né galera É raro mesmo Tá Abrir mais 3 Ó Tá Tá bom Tá bom Tá bom Será que a gente consegue Passar uma expedição aqui Dessa forma Vamos ver aqui agora Tá galera Só que eu Ah Consigo sim Consigo sim Galera Aê Garoto Aumenta a categoria Sucesso Confirmation E aí Leme Vamos evoluindo Agora Tá Ó Já coloca É 90 É 90 É 90 É 90 É 90 Caraca Vai tudo mesmo Máximo Melhoria Tá Ó Então o Leme Já foi pro level 40 Garoto Eita Pega Doido Isso aqui Eu acho que agora A gente Acho que a gente Passa uma ali Tá Deixa eu colocar Essa daqui O oficial Murphy Também Ele é muito bom Porém Eu não vou ter Como Eu não vou nem Usar ele Galera Não sei se a gente Chega próximo Do 20 Acho que não Vai chegar no level 15 Eu não vou conseguir Evoluir ele Né Vou precisar de bastante Marquinha Né Galera Pelo de nível Também Eu subi bastante O Zequinha de nível Tá Que ele explode Os bits Então por enquanto Vai ser só esse daqui mesmo Gostei Tá Beleza Agora vamos aqui Na Ó Spodios diários Também Eu nem tinha pego Galera Eita Deixa eu ver se a gente Ganha mais um mercenário Ali Tá Já esquece Desse Spodios diários Dá por a gente Nas mensagens Aqui Cara Mas eu gosto de abrir Por aqui Ó 19 Ó Abri esses três Aqui ó Perfeito Tá Não ganhamos muitas Coisas interessantes Ué Por que tá vindo agora Minivandis Tá Tá Doideira Não tem mais nenhum Pra evoluir aqui Até tem Mas eu não vou gastar Os recursos Coelhos aqui não Tá Beleza O Connor Eu tava precisando Do John Connor Pra poder tá evoluindo Mas eu vou ter que evoluir Aqui ó Deixou ir no pacote Diário Essa aqui Eu não tava conseguindo Passar Só que aqui tem Explosivo Tá Beleza Tem Explosivo Mano E eu vou ter que Explodir ele Tá Vamos nessa daqui Primeiro Galera Vamos ver se a gente consegue Aqui ó Aqui tem o Barril explosivo Fossa de óleo Vamos trocar ele Então Galera Deixa eu ver Aqui Vou colocar O Lennie E aqui o Godfrey Certo 1700 A gente tem mais poder Pra passar Tá A gente tem muito mais poder Se não passar nessa pega Que o negócio é doido Né Galera Beleza Então vamos que vamos Que a coisa boa Pula E aí aquele barril Vai explodir Né Galera Olha lá O barril vai explodir Tomara que não exploda Tomara que ele Mano Sempre o cara Ele sai correndo Tomara que ele sai Olha lá Agora não saiu correndo Não é Ah Não acredito Ele vai ficar ali atrás Perto do barril Tomara que ele não explodiu Assim Perto Digamos Né galera Mas embaçado Eita pega A torreta Explodiu Nossa Minha torreta Esquentou Nem vi Eita Olha o rockzão Baruto Galera do céu Vai solta isso aqui Antes que ele morre Solta 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 Antes que ele morre Os cara tá focadão Nele ali Agora ele tá forte Quero ver Matar ele Rapidão Agora Os cara ali cantando lindo Beleza Vai lá John Connor Vai agora No Leme Mata ele Agora Que o bicho tá tenebroso Já joga de novo A torreta Em nele 40 segundos Só que tem esse tempo Vai vir mais uma horda Nossa Beleza Viu eles de novo Aê Deixa ele gritar Agora vamos utilizar Essa habilidade Do codice Beleza E vamos utilizar Tudo isso aqui Aê Garota Vai que a gente consegue Falta segundos Tomara que essa Tomara que essa seja a última horda Né galera Porque não tem lógica Se não ser a última horda Né velho Tá faltando segundos Aê Mano Expedição Realizada Com sucesso Coisa boa Vamos sair aqui Tá Galera Na moral Tô ficando com raiva Mano Dessa câmera aqui Velho Eu vou Vou botar uma estrela Lá mano Nesse aplicativo Ainda fiquei A receita com piquinha Ainda velho Para mano Tá tirando Na moral Eu tô gravando O vídeo aqui Essa câmera É a segunda vez Que falha Mano Não dá Caraca Canto freio Eita Nois Nois Garoto Só pra Eu vou ter que ficar De olho na minha câmera Agora se essa pega Tá travando Não 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 Agora Ele fica nervoso E bravo Ao mesmo tempo Mano Eu não sei se eu vou Conseguir evoluir Ele tá Deixa eu ver Esse quanto Como é É eu não Não vou conseguir Eu peguei o contrato Galera Subir de nível Agora vou ter que evoluir Ele 38 de 40 Mesmo assim Eu acho que não vai dar Não Ele pede muito ponto E esse daqui é do Ah vamos lá Não vai dar ainda não 39 ele foi Caraca mano Todos os personagens Tá ficando forte Subir de nível Só que eu não tenho O cartãozinho ali A gente ganhou um só Vamos ver se a gente consegue Passar mais um aqui Galera Caraca Essa aqui tá legal Deixa eu ver aqui 37 de 40 Se a gente passa essa A gente tá com quantos pontos 1800 Deixa eu colocar aqui Voltar Vamos pra essa Pra ver Essa daqui tá com 1800 Contra Barrilho Poça tóxica Poça de óleo E os sacos de areia Vamos ver se a gente consegue Passar essa daqui Beleza Vamos lá Aê Eita Pega de canjura Nessa câmera aqui Eita Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Eita Pera aí Chega um pouco mais perto Aqui ó Que eu vou usar a habilidade Do God Beleza Tá tirando bastante vida Ali Pera aí Deixa eu carregar Eu vou matar logo isso aqui Ah mano Você é louco Deixar isso aqui vivo Aqui é tristeza Volta Volta correndo Isso Tô ligado Já de vocês Coloca o Godfrey Coloca essa daqui Algum bombástico Aqui vai explodir Deixa eu ficar esperto Com ele aqui Aí ó Pra não explodir Beleza Ah o que tava aqui Na frente explodiu Nossa O que tava ali na frente Explodiu E tirou bastante vida Deles Ixi O Godfrey morreu Ah mano Tá Mano Tira muita vida Essa poça aqui Tira muita vida Agora que eu vi Ixi A gente vai conseguir passar Essa daqui não Derrota Tá Vamos mais uma vez Aqui pra ele Não 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 Nossa Deixa eu sair dessa aqui Vamos em outra Tá Mano Engraçado Que tá Uma diferença Pouca ali Mano Essas desvantagens A Kefir Essas desvantagens Estão horríveis Se for só os zumbis Beleza Agora tem uma poça De olho ali Que tira 100% 80% de dano De olho Não fica vendo Vamos ver Ó Monto inimigo Ó 10% Ó Reduz a velocidade De ataque do mercenário 10% A velocidade do movimento Em 25 Esse daqui Protege o mercenário De ataque Ah para Que isso aqui Não ajuda em nada Não Só atrapalha O mercenário na poça Aperte 5% De vida a cada 3 Ah para com isso aqui Não não Ainda tem ameaça ali Que eu nem vou clicar Para ver Tá É Vamos colocar aqui Montar esquadrão Aqui também vai ser A mesma coisa Aqui vai ser difícil Que tem o Qual que tá mais forte Aqui agora Nem sei qual que eu utilizo Tá Deixa eu colocar a karma Aqui Aqui eu vou colocar O Zequinha Para ele explodir Não Aqui eu vou colocar O Zequinha É Vou colocar o Agora eu vou enfrentar Com 6k de pontos O Leme No caso Vamos colocar ele aqui E o Zequinha Que pior Que a habilidade Do Tá com 5k de pontos Eu não tenho como Trocar mano O O Connor Vamos ver galera Vamos ver esse time doido Aqui O que vai acontecer Tá Nossa Vai dar um erro Do caramba Isso aqui Mas vamos lá Certo Nossa Vai dar super errado Isso aqui Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver se o explosivo Se o explosivo já aparecer Aqui na frente Eu vou sair Cadê o explosivo Não vê o explosivo Não Não vê o explosivo Não Foi tapeado Cadê o explosivo Mano Vai Não vê o explosivo Não Que coisa Vamos utilizar Vamos ver se a gente consegue Passar aqui Então Mas não gostei Disso Não Vamos lá Explodiu Deixa eu sair Disso Aqui Deixa eu sair Ah Eu confundi Tá galera É essa daqui É a última Que tem explosivo Tá Caramba Mano Vamos lá Vamos colocar Aqui Mesmo assim Vai ser pior ainda Vai ser pior ainda Vamos colocar Essa daqui Vamos ver Era pra ser Esse time Aqui Nossa Mas tá 2k de pontos Caraca Tá tudo isso Nossa Vamos ver Não vai passar Não Eu não tava conseguindo Passar com 1k de diferença Vamos passar com Vamos ver Se o explosivo Vier de primeira Aqui Galera Eu já vou até fechar Porque eu coloco O zequinho O explosivo Já aparece aqui Na frente Quer ver Ah Ah Estou embora É louco Tamo junto Galera Essa expedição Aqui É um inferno Obrigado Pela sua presença A audiência Se assistiu até aqui Gostaria de deixar O like Grande abraço E fui Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma